Oi gente linda, tudo bom pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Thalita Santos, pra quem não me conhece, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha receitinha caseira de humectação, nutrição capilar, pra deixar o cabelo mais encorpado, mais bonito, gente, mais forte assim, mais poderoso, e principalmente pra acelerar o crescimento. Então se tu também tá interessado em saber essas dicas de como deixar o cabelo bonito com produtos super acessíveis que a gente compra no mercado e pode fazer em casa as receitinhas, já dá o joinha aqui no vídeo pra mim trazer mais vídeos como esse, pra mim saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. Comentem aqui abaixo nos comentários do vídeo, gente, o feedback de vocês, o que vocês estão achando desse tipo de conteúdo aqui do canal. E se tu ainda não é inscrito e gostar do conteúdo, seja bem-vindo e se inscreva-se, ative também os sininhos pra receber os vídeos novos. Então, vamos lá que hoje é vídeo de cabelo. Então, gente, como vocês viram, eu estou no cenário um pouco diferente aqui, com essa luz muito bonita, muito chique. Que isso aqui, gente, ele é um tecido muito lindo, que eu botei aqui pra vocês pro cenário, que é o nosso cenário provisório, porque como vocês sabem, o nosso estúdio, ele tá em reforma. Eu tô muito, muito feliz, graças a Deus, gente, tô conseguindo realizar um sonho de fazer o nosso estúdio Beijo Colorido. Pra quem não sabe, Beijo Colorido é o nome do meu blog, eu vou deixar aqui no iCarts pra quem ainda não conhece, que lá tem várias dicas de beleza pra vocês também. Então, gente, vamos direto ao assunto, que hoje o assunto é cabelo e eu vim trazer a dica pra vocês de nutrição. E primeiramente, gente, eu vou mostrar pra vocês o quê? O meu cabelo, né? Pra vocês verem como que a receita ficou no meu cabelo. Então, ó, meu cabelo, gente, está assim agora. Ó, as pontinhas. Eu cortei esses dias a ponta do meu cabelo, tá, gente? Eles não estão bem retinho, porque fui eu que cortei. Mas não reparem nisso, reparem no brilho, ó. Ele realmente tá muito, muito brilhoso. Ó, gente, meu cabelo ele é ondulado nas pontas, tá, gente? Eu adoro esse efeito dele, que ele é naturalmente liso na raiz até, mais ou menos, a altura da orelha e depois ele começa a ondular. Isso ele é natural assim, tá? Tanto que, por exemplo, se eu pego uma chuva ou se eu tô de chapinha e vou na academia malhar, por exemplo, o meu cabelo naturalmente ele começa a criar ondas. Natural, gente, ele começa a criar ondas. Então, o meu cabelo ele é ondulado. Então, ele é liso na raiz e ele começa a ondular nas pontas. Sempre foi assim, desde criança. Quando eu era criança, ele era mais todo cacheado. Depois ele foi mais pras pontas dos cachinhos. Bom, enfim, pra quem quiser saber as marcas dos produtos que eu usei, é só ir no vídeo anterior. Eu vou estar deixando aqui no like-out pra vocês também na descrição do vídeo, que eu mostrei pra vocês os produtos que eu usei. Então, é só ir lá e ver direitinho as marcas que eu utilizei, tá, gente? Eu falei também um pouquinho, fiz uma resenha rapidinha de cada produto pra vocês, pra que que serve. Então, quem tiver interesse é só assistir lá. É, eu vou deixar pra vocês as dicas, eu vou deixar pra vocês a receita aí na tela, tá? Vocês dão um print ou vocês anotem aí se quiser. Então, se tu gostou dessa receita, dessa dica, dá um like aqui no vídeo pra mim saber se o conteúdo tá legal. Um super beijo e compartilha esse vídeo com as tuas amigas pra elas também ficarem com cabelo lindo e maravilhoso. Beijo, até os próximos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho